Morri Parabéns, se matei Não dá não, pode ir Não dá não, não dá Relaxa, vai, vai ficar comigo Escura Escura Vai, eu vou me levantar Vai, vai em, vai em, vai em Pega aqui, pega aqui, vem cá, vem cá Aqui embaixo não bota Bora lá então galerinha, você vai vir nas configurações Controle, você vai ativar ali ó, botão esquerdo Sempre e mudar de arma Ligado, você vai em personalizar O HUD tá na tela pra vocês Vou estar reiniciando, layout clássico Você vai clicar no ícone da arma Vai aumentar ele Até na metade da mochila ali ó Beleza Até que assim Você vai pegar o admirar Pessoal, o botão admirar Eu tava usando ele bem aqui Fica show também ó galera Porém, eu gosto mais aqui ó Pular Pular você vai colocar logo Aqui embaixo Aumenta um pouquinho esse de vidro aqui ó Esse de play eu boto lá em cima Pessoal, se tiver muito rápido Vocês pausam o vídeo aí Eu vou fazer rápido Senão o vídeo fica muito grande Vocês invertam o botão aqui O de abaixar ele Esse aqui você vai deixar mais pra cá Que você só vai usar pra colocar gelo E agachar mais um pouco O gelo pessoal Você vai colocar na frente do de pular Pessoal, eu não recomendo você aumentar muito isso aqui Esse botão Porque senão vai ficar distante O botão de granada Já o de granada você pode aumentar o máximo Aqui você deixa menor Você vai botar esse aqui Esse aqui também pessoal Eu recomendo você acostumar com ele meio pequeno assim Pessoal, o segundo botão de atirar aqui Você vai colocar ele aqui em cima Deixa isso tudo pra baixo De correr Também não recomendo deixar muito grande Mais ou menos assim Esse carinha aqui pessoal Você pode botar pra cá Se você quiser colocar esse lá E aquele menor pra baixo Também pode ser galera Galera Agora eu inverto A mochila aqui ó Pra ficar mais fácil Kit de vida também Esse aqui é o do skate Pessoal, o aloque Tá meio sem jeito pessoal Eu usava ele bem aqui Mas se atrapalhar você Você tira depois aí Até aí pessoal Rodizão feito Insano Olha galera Esse botão de emote aqui Que atrapalha né galera Deixa lá em cima Ah pessoal e a transparência Eu recomendo você deixar 100% Depois Vocês vão abaixando Deixando ela invisível Beleza E lembrando que esse botão aqui É só pra colocar gelo pessoal Eu aperto aqui Entendeu Mas eu boto gelo pulando aqui também Pessoal Quando eu vou roxar E foi isso aí pessoal Vou salvar aqui então Então bora lá galerinha Para o vídeo Pra vocês verem como que eu jogo Nesse vídeo aqui galera Era um x1 dos cria Que eu estava com o meu amigo E tinha uns caras Querendo trolar aí galera Querendo me matar Pessoal Assistam pra vocês Aprenderem hein galera Não adianta só copiar o HUD E sair jogando Sem ter uma videoaula Zona com o Tecnoiz Apelão Opa Assistam Não se esqueça de deixar aqui Likezando o vídeo aqui Você que é novo Se inscreva no canal Seja bem vindo E fui Bom vídeo pra vocês E aí 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 Não tem capão nenhuma, velho, que tu vai ver no vídeo depois. Bota lá dentro. Vão em que eles foram, tu viu não? Parece que é eles, velho. É? Tu pelou o carinho, ó. Bota ali, ó. É eles, é eles. É eles, é eles. Não tem um. É eles, é eles. Não tem um. Vai, vai, vai Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.